Oi, gente! Tudo bem com vocês, gente? Então, hoje nós vamos começar a nossa operação em montar árvores de Natal. Muita gente já montou árvore, muita gente já está decorando a casa. Eu já fiz algumas coisinhas aqui, muito poucas que eu mostrei pra vocês, botei pisca-pisca. Mas hoje nós vamos começar a montar nossa árvore. Amanhã eu acho que eu vou na rua comprar mais umas bolinhas pra poder dar uma ajeitadinha nela. E aí eu vou finalizar o vídeo pra vocês, mas pra vocês vai ser tudo muito rápido aí. Vamos ver tudo num vídeo só. Então, hoje, como ela é uma árvore grande, tem que estar abrindo galho por galho, dá um pouquinho de trabalho. Meu filho quer montar ali, a gente vai botar os pés nela ali. E ele vai abrindo os galhos todos, quando ela estiver toda em pé. Aí eu vou mostrar a vocês como ela está. E depois a gente vai decorando ela, tá bom? Então, vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda falta eu fazer mais alguns, acabou a fita, eu comprei ontem, ainda não fiz, tem que sentar ali pra fazer os laços, ó. Esses laços aí foi o que eu fiz, não tá muito grandes coisas não, mas até que for bonito. Aí eu comprei mais alguma aqui com o Papai Noel, ó, de óclinho, ó, que fofinho. Aí eu comprei mais algumas bolas vermelhas, comprei mais algumas bolas que foi essa aqui, não. Foi essa aqui, ó, mostrei aí num vídeo de compras aí, veio nove bolas, né? Aí meu filho colocou, espalhou aqui, ó. Aí compramos o pisca-pisca, porque o pisca-pisca daqui botamos lá pra fora. Entendeu o flash aqui pra vocês acabarem de ver. Vendo as bolas bem brilhantes, aí eu vou terminar mais três laços que eu tava fazendo ali, vou terminar mais três laços pra botar aqui. Aí tem esse festão aqui, ó, esse festão dourado que eu botei aqui, né? Porque essa árvore de galinho dela é muito fina, principalmente embaixo. Em cima nem tanto, mas embaixo ela fica muito depenada. Aí eu botei esse festão aqui, vou até dar uma ajeitada aqui, uns pedacinhos aqui ainda. Depois eu ajeito. Botei esse festão aqui pra dar uma enchida nela, porém tem quatro festões aqui, não foi até em cima, ó. Acabou aqui, aí eu tenho que botar esse pedacinho aqui pra cima. Eu vou comprar mais um pra enrolar aqui. Mas mesmo assim eu vou finalizá-la por aqui, porque eu não sei que dia que eu vou comprar, que dia que eu vou na rua. Comprar esse último festão. Eu fui esses dias, comprei o pisca-pisca e as bolas, pra poder tá finalizando a árvore pra vocês. Não sei se tá muito bonito, se tá muito bem feito, eu não sou muito boa nesse negócio de decoração, de enfeitar a árvore. Comprei essa árvore ano passado e não comprei muitas bolas grandes. Esse ano eu comprei mais um pacote de bola ou dois. Pra botar, fiz esses laços. Ainda tô comprando as coisas aos pouquinhos. Ela vai chegar lá. Tem algumas espinhas também que estão espalhadas. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem algumas espinhas também, ó. E é isso. E cada ano eu vou comprando mais enfeite, vou ajeitando. Cada vez que eu vou na rua, eu compro alguma coisa e trago pra botar nela, né? As paredes ainda não tão pintadas. Meu esposo ainda não conseguiu chegar aqui na sala pra poder pintar as paredes. Espero eu que até o Natal, né? Já tamo quase finalizando em mês de novembro. Falta pouco aí e vai entrar dezembro. Espero que dê tempo de a gente passar o Natal com a casa pintada, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Árvore simples. Coisa simples, né? E essa aí é a minha árvore aí, ó. Dois metros de altura. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu joinha, seu comentário. Tchau e fui!